Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laila Mantesso do canal Laila Mantesso e hoje eu estou aqui para participar do projeto do canal 13 minutos vida nos Estados Unidos do projeto compra dos sonhos. Eu sou o primeiro anjo da Gisele aqui no Brasil, primeiro anjo sem asas, estou indo agora, hoje é domingo, estou indo encontrar com o seu Geraldo e a família dele para a gente ir fazer a compra dos sonhos dele. Então vem comigo, já peguei aqui minha máscara. Gente, nós acabamos de chegar aqui na casa do seu Geraldo, né? O marido está aqui. Começou a chover um pouquinho, mas nós vamos descer, a gente teve que parar numa rua lateral aqui e agora nós vamos descer para ir lá fazer aí a compra dos sonhos do seu Geraldo. e aí e aí e aí e aí e aí O Geraldo está chegando Olá, o Geraldo! Tudo bem? Vai lá Eu vi o nome da Gisele do canal Treze Minutos Esse aqui é meu marido Beleza Vamos entrar? Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Com licença Tudo bem? Dona Lula? Tudo bem? Vai lá Vai lá Tá bem? Ai que lindo Obrigada Esse aqui é meu marido Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Que bom que vocês vieram A gente não está acreditando nisso Nós não dormíamos Nós ficamos um dia com uma cara desse tamanho Já estou chorando Não, era umas quatro e meia da manhã Eu já estava acordada Tanto gente não consigo dormir não E eu também estava com a minha senhora também E que desespero A gente vai ter perdido mesmo Ai meu Deus E principalmente na situação que está na nossa vida Como eu contei lá no meio Realmente Nossa senhora Ai a gente assustou Anjos do céu Deus do céu Deus do céu Deus do céu Deus do céu E ai? Vamos embora então? Vamos embora Já fechamos a mão Pessoal agora nós vamos aqui falar com o seu Geraldo e com a família deles O valor que eles vão poder gastar aqui Comprar sem se preocupar na hora de passar no caixa né seu Geraldo? Vai dar para comprar uma Nutella? Não Então bora lá Eu tenho um pouco Treze minutos Treze minutos Treze minutos Treze minutos Seu Geraldo, qual é o primeiro lugar que você vai? Nós vamos buscar uma picanha Porque sempre tem que falar de picanha Eu vou fazer o seguinte, o cara Eu vou fazer o seguinte, o cara Eu vou me apresentar a ela e depois eu vou bater nela, porque eu bicho caro, senhor. Pelo amor de Deus, já não. Uma pescada é 60 reais. Como é que você compra a coisa dela? É difícil, tá difícil comer carne. Eu vou espancar ela. É. Não, vocês podem ir, fique à vontade. Eu fiz colher, ó. Pronto, primeiro item do carrinho do seu Geraldo, então? Primeiro item, aí tá bom. A sogra do seu Geraldo é boa. Ele tá pegando aqui suco de lua pra ela. Uma segunda mãe que eu tenho, uma segunda mãe. Ah, isso mesmo. Beijo da Maria. Suco. A minha sogra não pode falar nada dela, ela é gente boa demais. É, a minha também é gente boa, né, Bete? Não, não, não. Ah, o nome daqui, é. Ah, filha, pra frente, do outro lado. É, eles vão rodar aqui, isso, que é mais fácil. Ah, nós vamos ficar deba, estão lhe fizerando. É. Ah, melhor. Deixa eu ficar ali, deixa eu ver. Você leva pra ele, Felipe? A gente disse que é o marido, que tá aqui ajudando também. Ó, o seu Geraldo tá aqui nas bebidas. Agora as mulheres estão fazendo a festa. Tá. O meu Deus e eu sou eu, o negócio, que tá aqui. O que é bom? Olha, olha. Sobre ela. Vamos lá. Vamos lá porque? Vamos lá. Gente, quem ouviu aí a Gisele falando da pimenta que ela gosta, ó, que só encontrava no Espírito Santo. Aqui em BH também tem, Gisele, pode vir cá comprar, ó, tabasco, a pimenta que Gisele falou nos vídeos. Aí, ó, seu Geraldo vai levar pra você, hein, Gisele? Vou fazer o Zé em sua homenagem, pega uma de casa. Música Essas comidas eu faço. Ó, é varro, faz pano, guarda as coisas, não fica parado, não aguento ficar parado, não. Eu sei que ela tem muito trabalho, o que eu posso fazer pra ela é fácil. Eu queria saber cozinhar carne, isso é o que eu queria saber. E essa picante, bem, aquela picante e tal. Pode achar, vamos pedir a Gisele pra fazer um vídeo ensinando o senhor a cozinhar carne. Exatamente, Gisele, eu quero aprender a fazer carne, falta aprender a fazer carne. O bolo você já me ensinou, o bolo ficou ótimo. Será que a gente volta a pegar as outras coisas, né? Hoje não vai precisar tirar nada não, hein? Vai pagar, seu Geraldo? Eu vou sair correndo. Eles já estão segurando o carrinho pra sair correndo aqui, ó. É, eu vou sair correndo. Gente, tá aqui, ó, a compra do seu Geraldo. Comprou bastante coisa, ó. Seu Geraldo vai ficar tonto de tanto tomar refrigerante e suco aqui também, né, seu Geraldo? Aqui, ó, comprou a picanha, gente, que eu queria, ó. Vai ter churrasco em breve aí pra ele mandar pra Gisele um pedaço de carne. Ó, bastante coisa. Tem o chocolate aqui, ó, da Letícia. Ó. Opa, até caiu. Ó o tamanho dessa caixa de Nescau, gente, ó, de cereal. Bastante coisa mesmo que seu Geraldo comprou. E aí, seu Geraldo, o senhor gostou? Bastante, tô muito feliz. Vem cá, família. Vai lá, família. Nossa, mãe de Deus. Vocês estão juntos, gente. Vamos tirar aqui. Vai, hein? Segura aqui. Ai, até doeu a boca. Até cansou. Agradecemos bastante a todos aí do canal que tiveram essa ideia maravilhosa dos 13 minutos, né? E tá aí a prova que é verdade, que acontece mesmo, tá? E a gente fica com friozinha na barriga. É, porque eu falei, não, eu queria sair correndo, né? Mas não tem jeito de eu ir lá, né? Mas eu queria, porque é negócio, nós comprando e não pagando. É uma coisa maravilhosa. Vocês vão passar por isso. É muito bom. E também, eu tenho que agradecer muito vocês, os anjos, que vêm pra gente. Isso. Então, assim, deu o tempo de vocês, que eu sei que é precioso, né? Vocês trabalham e tudo, e veio pra gente, levou, buscou, teve a paciência. Na maior vontade do mundo, você tem espetáculo. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Vocês realmente são anjos mesmo. Não, não sei se de asa, não. Tá perfeito. Não, tá grande, tá grande. E gratidão a Gisele, o canal 13 minutos, né? Eu vivo nos Estados Unidos. Por estar, proporcionando pra gente essa maravilha. Você não precisa ter alegria que a gente tá. A gente vai dormir bem. Ah, vai. A gente vai dormir satisfeito, feliz. E a gente vai espelhar tudo e ter, gente. É verdade, gente. Acredita. Agora, mas a família tem alimento, tá bom? É assim, Feio. Não tem só arroz, feijão e ovo, não. Aqui, ó. A picanha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem picanha. Aqui, ó. Ainda vou bater nela ainda, porque era muito caro. Vou bater nela. Mas, nossa senhora, tá aqui, ó. Nunca vi essa minha vida assim a primeira vez, sabe? Pois é, mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso. A gente fica assim, sem saber muito o que falar, porque é assim, sabe? Então, nós acabamos de chegar aqui na casa do Seu Geraldo, da Dona Ruby e da Letícia, com a compra toda em cima da mesa aqui. E, como eles já falaram com vocês, pode acreditar que é verdade. Vamos aí ajudar a Gisele a assistir os anúncios que passam no vídeo, sem pular, que através desse dinheiro que ela recebe do YouTube, que não é muito, que ela consegue fazer esse milagre aí de ajudar muita gente e ajudar com vários projetos. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam aí e compartilhem o vídeo. Um grande abraço pra todos. Fiquem com Deus e até mais. Eu quero ir pra vocês, Gisele, ó. Treze minutos! É! É isso aí. Eu quero ir pra vocês, Gisele, ó. Tchau! Tchau!